Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E o vídeo de hoje é um vídeo que eu gosto muito, né? Porque é um vídeo de comprinhas, de compras pra casa e eu vim compartilhar com vocês, tá bom? Eu andei um pouco aí, né? Sumida, por quê? Porque eu tava resolvendo umas coisas, né gente? E não tava tendo tempo pra poder gravar. Mas creio que já tá tudo ok e aí eu vou voltar com os vídeos normalmente aí pra vocês, tá bom? Então é isso. Então, antes de começar esse vídeo, eu gostaria de convidar você que fique comigo aí no vídeo até o final pra você ver o que eu comprei aqui. Foram umas comprinhas bem, assim, um preço acessível e são umas coisinhas que eu estava precisando e coisas que a gente olha, gosta e pega, né gente? E é isso, tá bom? Então, já convido você que fique comigo, deixe seu gostei aí pra mim. Se não for inscrito, aproveita, se inscreva e bora lá pro vídeo. Bom, gente, eu fiz umas compras lá na loja, né? Deixa eu escorar aqui. Eu fiz umas comprinhas lá na loja do R$10,00, na loja de R$5,00 e outra lojinha que eu comprei outras coisinhas, tá? Vou mostrar tudo aqui pra vocês. Então, eu vou começar aqui na loja de R$10,00, meninas. Eu comprei essa moringa aqui da Fratelli. Olha que gracinha. Ó, a marca é Fratelli. E... Eu vou desligar esse ventilador, porque eu tô fazendo barulho. Então, eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Gente, já falando com vocês que essa moringa, ela foi R$10,00. É de impressionar, porque é bem bonita. E ela é de vidro, tá? Então, eu vou abrir aqui com vocês. Olha. Olha. Olha o copinho, que coisa mais linda, gente. Ó. Que lindo desse copinho. E aqui a moringa. Gente, porque eu tô trazendo um vidrinho que eu tenho, que eu tenho uma garrafinha. Ela tá até aqui, ó. Todo dia eu trago pra beira da cama essa aqui, ó. Porque eu bebo bastante água. E... Acho que porque eu tomo muito remédio, então eu já fico só bebendo água. Olha só que linda a moringa. Olha. Gente, aí coloca o copinho aqui, ó. Olha que linda, gente. R$10,00, meninas. Gente, a iluminação tá boa aí. É porque eu fechei a janela. Mas eu tô achando que eu vou abrir pra mim aqui. Tá parecendo que tá tão escuro. Ó. Que coisa mais linda, ó. De vidro, R$10,00. Gente, apaixonei. E eu tava precisando pra pôr aqui, ó. Na minha mesinha de cabeceira, ó. Nossa, vai ficar linda. Né? E a hora que eu não tiver usando, eu coloco lá na cozinha. Ó. Então, vou colocar aqui. Gente, baratinha, né? R$10,00, gente. É muito barato. Aí lá eu comprei também. Que é muito linda. Ó. Eu comprei essa banheirinha aqui, que é saboneteira, né? Essa saboneteirinha aqui, ó. Que é de vidro também. Foi duas por dez. Aí eu trouxe duas. Por quê? Porque eu só vendia duas, gente. Não vendia uma, porque eu comprei na loja de R$10,00. E lá é tudo R$10,00. E é duas por dez. Então, eu tinha que trazer as duas. Ó. De vidro, linda. A hora que eu lavar, vai ficar bem bonita. Porque ela tá bem embaçada, ó. Porque fica lá, né? Na prateleira. Olha que linda. Aí eu vou colocar lá no banheiro. Olha a gracinha. Tem até os pezinhos aqui, ó, gente. Ó. Que gracinha. Foi duas por dez. Apaixonei. Aí, esse aqui foi lá no dez. Deixa eu colocar aqui. Continuar lá no dez com vocês. Eu comprei... É... Ah, não, gente. Peraí. É. Dez reais. Isso aqui foi no cinco. Aqui. Dez reais. Eu comprei lá no dez reais. Eu comprei essa galinha aqui, olha. Que eu comprei pra Maia, né? Ela faz um barulhinho. Vamos ver se ela vai gostar, né, gente? Ó. Comprei essa galinha. Esse frango, né? Esse frango aqui é bem engraçado. E ele foi dez reais, tá? Ó. E ela tá até aqui do meu lado olhando pro frango. Você quer, amor? O franguinho quer? Então, vou jogar aqui pra ela. E esse frango foi dez reais. Então, vou continuar lá no dez. Eu comprei também esse brinquedinho. Esse aqui, esse sapatinho, ó. É uma pantufinha. Olha que gracinha. Tem uns desenhinhos de ossinho, patinha, do... E tem um cachorrinho, ó, gente. Que gracinha. Olha. Aí eu comprei essa pantufinha aqui que faz um barulhinho. Pra ela também. Vou tirar aqui. Ó. E já vou dar pra ela aqui. Ó que gracinha. Então, filha. Então, sapatinho. Aqui, ó. Aí, gente. Fica toda feliz com o sapatinho. Ó, gostou mais do sapatinho do que do frango. Ó. Aí continua com vocês lá no dez. Gente, eu comprei... Esse kit aqui, meninas. Que é pra jardim. Olha, gente. Que lindo. O cabo de madeira. Eu achei muito lindo. Ó. Esse kit aqui pra mexer minhas plantinhas. Aí eu vou abrir. Tava doidinha querendo comprar um kit desse, gente. Mas eu ainda não tinha encontrado aqui. E a hora que eu bati o olho, não pensei duas vezes. E peguei. Agora, pensa só. O kitzinho, né? O pacote. Olha que gracinha. Ó. A pazinha. A... Esqueci como que chama. Um... Esqueci como que chama, ó. Parece um garfo, né? Olha que gracinha. O... O cabinha de madeira. E esse outro aqui, ó. Gente, três, né? O kitzinho. Por dez reais, gente. É muito baratinho. Aí eu vou pendurar lá bem bonitinho assim, ó. Vou pendurar lá. Bem bonitinho. Que gracinha. Ah, eu tava precisando, viu? Que eu tava usando uma colher velha aqui pra mexer em minhas plantas. Ó, que linda. E esse kit? Dez reais. Então, muito baratinho. Adorei. E... Maia tá ali brincando com a pantufinha, ó. Gostou da pantufa. Aí lá no dez ainda eu comprei. Deixa eu ver o que mais que eu comprei. Ah, tá. Comprei, gente. Comprei essa garrafinha, meninas. Que eu achei muito linda. Comprei pra mim. Né? Pode ser um pouco infantil, mas tudo bem, gente. Que eu não tenho maturidade pra isso, então. Gente, olha isso. Olha isso daqui, meninas. É uma joaninha, gente. Olha essa garrafinha. Aí tem o canudinho. Gente, olha que gracinha dessa joaninha. Eu amei essa garrafinha. Que eu posso também trazer pra cá, pra cama, né, gente? Ó. Adoro. Olha que linda, gente. Eu amei, gente. E essa garrafinha aqui, ela foi dez reais. Então, eu achei baratinha. Aqui é emborrachada, ó, a joaninha. É emborrachada, ó. Tá vendo? Adorei. Muito linda, muito linda. Foi dez reais. E comprei dois tapetes pra lavanderia. Eu sou a louca do tapete, né, gente? Eu tenho tapete. E aí, eu já tava enjoada dos que eu tenho lá na lavanderia. Eu fui e comprei esse. Comprei esse mais estampado, pra ficar mais alegre, né? Aí eu comprei esse aqui, que eu achei bem bonito. Olha, né? Que gracinha. Ó. Comprei esse tapete aqui. Achei bonito. E aí, atrás ele tem... É assim, ó, atrás. Dá pra usar até dos dois lados, né? Olha. Dá pra usar desse lado também. Ó. Aí eu comprei dois. Pra colocar lá. Porque eu coloco um no tanque. E eu coloco o outro no... Na máquina. Bem bonita essa estampa, né? Olha. Eu gostei dessa estampa, ó. E foi dez reais cada um, gente. Eu achei... Eu achei um preço bom. Tapete bom, ó. Bem grosso. Eu gostei. Aí, eu coloquei ele aqui. Acho que dez reais foi só isso. Foi. Lá no dez reais foi só isso. Agora, lá na loja de cinco reais. Deixa eu mostrar pra vocês. Na loja de cinco reais eu comprei esse regador. Ele é de cerâmica. É, cerâmica. É. É. Ó, eu comprei esse regador aqui, preto. Ó. Ele é barro, né? Sei lá, cerâmica. Ó que gracinha, ó. Aí ele é de pendurar, ó. Tem até um buraquinho aqui, que ele é de pendurar na parede. Tá vendo? Aí eu comprei pra me colocar lá no jardim também. Bonitinho, né? Eu gostei. Bem bonitinha. Aí ele foi cinco reais. Aí comprei essa almofadinha aqui. Que tá escrito... Só que a almofada... Não tem um cachorrinho. Só tem gatinho, gente. Ó. Tá escrito assim. Amo meu pet. Ó. Essa almofadinha que eu vou encher ela. E vou colocar lá na caminha de maia, ó. Que gracinha. Bem bonitinha, né? Eu gostei. Foi cinco reais. E comprei esses galinhas aqui, ó. Vai na loja de cinco. Comprei esses galinhas aqui que eu vou tá fazendo... Vou tá completando ali, né, gente? Em cima do meu armário. Aí sempre eu vou completar. Aí eu comprei três galinhas, ó. Que se tornou uma plantinha, né? Depois eu vou arrumar ela direitinha. Abrir ela assim, ó. Que aí fica mais bonita. Ó. Não, filha? Ó. Tá vendo? E foi cinco reais cada um. Eu comprei três. Então, quinze reais. Ó o seu brinquedo aí, ó. Cadê? Tá aí os brinquedos. Aí na loja de cinco foi só isso, tá? Aí agora eu comprei em outra loja. Eu comprei... Essas folhagens aqui que são lindas. Com um pouquinho mais caras, tá? Que é pra mim fazer um arranjo lá pra sala. Ó. Eu comprei esse capim aqui que tem uma cor linda, olha. Vendo? Ele é acinzentado, ó. Tá vendo? Esse aqui foi oito reais. Esse capim. E aí eu comprei essas flores aqui, esse arranjo. Aí ele tá parecendo bem mais laranjado, né? Mas não é não. Ele é uma cor creme, palha, tá? Que as folhas também é a mesma cor aqui, ó, do capim. Tá vendo? É lindo demais, olha, gente. Aí eu vou fazer um arranjo pra mim colocar lá na sala, tá? Bem bonito, né? Eu gostei. Aí esse aqui foi sete e esse aqui foi vinte reais, ó. Tá? Aí eu vou fazer um arranjinho lá pra sala. Acho que vai ficar bem bonito. Esse aqui foi em outra lojinha. Aí comprei duas mãos francesas, que eu tava sonhando em comprar essa mão francesa. Que ela é retrô. Ó. Que eu vou colocar aqui na sala. Uma vai ser nessa sala. Ou eu não sei se eu colocar as duas. Vou ver como é que eu vou fazer. Ó. Aí eu comprei essa mão francesa. Quer ver que eu posso usar ela? É assim, né? É assim, ó. Essa mão francesa aqui, ó, gente. Tá vendo? Eu comprei duas. E foi cinco reais cada uma, gente. Mas eu tô pensando em pintar ela, tá? Tô pensando em pintar ela de preto, de branco, tá? Ó. Aí eu comprei duas, tá? Sonhando em comprar. Foi cinco reais essa daqui. Cinco reais cada uma. Acho que é só isso. E na mesma lojinha que eu comprei, essas mão francesa, eu comprei esses passarinhos aqui. Vou mostrar a vocês. Maia não pode haver meus passarinhos, né, gente? Senão ela vai querer meus passarinhos. Aqui, ó. Eu comprei esses passarinhos, ó. Vem verde, vem várias cores, mas eu vou pintar ele. Porque eu não quero ele colorido, não. Aí eu comprei, acho que foi cinco. Acho que foi cinco. Ó. Esses passarinhos aqui. Aqui, ó. Eles vêm até com um ganchinho, ó. Eles vêm com um ganchinho aqui, tá vendo, ó? Um ganchinho pra gente colocar, amarrar ele, né? Ó. Tá vendo? Aí eu comprei esse passarinho. Ele é bonitinho demais, gente. Olha que gracinha. Tá vendo? Ó. Aí que eu vou colocar lá na minha árvore, gente. Lá da sala. Mas eu vou pintar ele primeiro, onde que é verde aí, ó. Aí eu vou pintar. Não quero colocar colorido lá, não. Bem bonitinho. Aí eu comprei um, dois... Isso, eu comprei cinco. Tá? Comprei cinco. E... Ah, em outra loja eu comprei esse cordão aqui, que eu vou estar fazendo um... Uma arte aqui em casa. Mostrar a vocês tudo que eu comprei. Ó. Esse aqui é um cordão. De algodão, né? Ó. Aí eu comprei bem... Bastante. Pra poder fazer uma arte aqui. Tá bom? Em breve vocês vão ver aí. E... Por último, eu comprei numa lojinha de MDF, que eu vou voltar lá. Porque tem coisas lindas, que eu fiquei apaixonada. E tem uma coisa lá que eu quero muito. E eu vou comprar. Mas eu vou voltar lá pra comprar. Aí, olha o que é que eu comprei, gente. O que é que eu comprei aqui em MDF? E as... Ó. Vou mostrar pra vocês. Olha que lindo. E... Os pezinhos é de madeira pinos. E aqui, a tabinha aqui em cima é MDF cru. Olha que lindo. E aí, meninas, eu não vou pintar não, tá, gente? Eu vou deixar ele nesta cor. Se algum dia eu chegar a pintar, eu pinto só esse aqui de branco. Mas olha que lindo. Eu quero ele nessa cor mesmo, olha. Esse é lindo, né, gente? Vocês viram que eu sou doida por um banquinho desse, né? Porque eu até fiz um que não ficou tão perfeito assim, mas tá bom, né? Eu adoro, vou deixar lá. E esse aqui eu vou colocar lá também. Esse aqui é menorzinho. Olha que lindo. Amei. E é isso, gente. Então, ele foi... Parece 14 reais, tá? Esse aqui, ó. Muita coisa linda lá na loja de MDF. Um apaixone. E... E é isso, gente. Gente, então, essas foram as minhas comprinhas, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo bem rapidinho, porque eu cheguei tem pouco tempo. E cheguei, tomei um banho e já vim fazer o vídeo aqui com vocês. E agora eu vou descansar um pouquinho, né? Porque eu caminhei bastante. Eu adoro, adoro ir no centro e caminhar muito pra poder pesquisar, né? As coisas, eu gosto de estar sempre olhando e procurando coisinhas lindas pra mim comprar. Porque eu adoro, né, gente? Eu acho que toda dona de casa gosta, né? De comprar essas coisinhas assim pra decoração da casa. E é isso, meninas. Então, esse foi o vídeo de hoje. Olha que lindo, gente. Apaixonei. Nesse banquinho, ó. Perfeito, né? Bem lindo. Gostei. Então, é isso, gente. Então, espero que vocês tenham gostado. Beijo pra todas vocês, tá bom? Muito, muito obrigada por vocês estarem sempre aqui comigo, tá? E eu desculpa aí por esses dias sem vídeo, né? Que vocês já falaram que eu tava sumida. Tá bom, meninas? Mas agora, se Deus quiser, eu vou ficar aí gravando sempre aí com vocês, tá bom? Então, beijo, beijo, beijo no coração de cada uma de vocês. E até o próximo vídeo.